Querida mãe, querida rainha, sei que não poderá morrer isso, mas eu esqueci uma renda de saudades. Ana agora é rainha de Areteu, e eu estou tão orgulhosa da minha irmãzinha. É estranho pensar que não mora mais na Coreia, mora agora na Floresta, afinal se não quito espírito, não. Eu gostaria de agradecer o que fizeram comigo, até onde chegaram por mim, em busca da origem dos meus poderes, para poder me ajudar. Eu amo vocês. Vámos! Vámos! Já estou vendo o leio?